Fala galera, tudo bom? Esse vídeo, eu vim fazer esse vídeo pra dar uma noção básica do que é uma partitura diferença de partitura pra cifre, pra tabulatura e assim, eu já vou avisando, não esperem nada profissional porque eu não sou um professor licenciado, eu sou só um amador aprendendo a ler também, tá? Eu me considero um eterno estudante, inclusive e eu tô ajudando as outras pessoas que também têm dificuldade em poder entender o que é uma partitura e como se ler uma porque eu tive que sofrer demais pra conseguir entender então, agora que eu tô começando a entender, eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar quem também tá nessa dificuldade e assim, como eu disse, não é nada profissional, sabe? eu pus num outro celular aqui uma música do Mozart esse aqui é meu caderninho de estudo então assim, não tem nada profissional só simplesmente eu tô aqui pra ajudar mesmo, tá? então, vamos lá o que que seria uma partitura? partitura nada mais é do que uma das várias formas de escrita musical aí tem a partitura, tem a cifra, tem a tabulatura só que qual que é a diferença da cifra, da tabulatura e da partitura? beleza, então vamos lá é... a cifra a cifra, ela mostra os acordes da música então, por exemplo, você quer tocar uma música aí ela vai lá e mostra ah, então você tem que tocar lá, ré, sol e mi sei lá tô dando uns exemplos hipotéticos aí beleza, você vai lá e pega só que, se você não conhecer a música você não vai saber o ritmo você não vai saber como que... qual a batida da música também e a cifra não dá isso a tabulatura... mas ela só mostra os acordes aí a tabulatura, ela já mostra, por exemplo, um solo de guitarra então, sei lá, vamos supor, você vai pegar uma música, sei lá Cliffs of Dover, do Eric Johnson daí você vai começar a tocar isso aqui, assim se você não souber o tempo da música você não vai tocar igual você tem que ouvir pra pegar o feeling e tal pra depois pegar a tabulatura e começar a tocar e entender como é e assim então, essas duas... são duas linguagens musicais porém são incompletas nesse sentido já a partitura ela é completa em todos os sentidos por quê? porque ela diz pra gente ela diz o tempo ela diz o ritmo ela diz as notas então, você sabe tudo como é uma música sem nunca nem ter ouvido ela você consegue tocar então... bom, agora chega de mimimi e vamos lá, né? aí, assim você vai encontrar três tipos de claves certo? claves são esses desenhos aqui tá vendo? então, assim essa aqui você provavelmente já viu na vida essa aqui já é mais difícil essa aqui nem eu tinha visto então, enfim eu não vou cobrar isso de vocês, né? mas beleza vamos lá então, a de sol essa é a clave de sol tá vendo? escrito sol aqui essa é a de fá e essa é a de dó a de dó é pouquíssimo usual são pra outros tipos de instrumentos se eu não me engano se eu não me engano é pra trompete esse tipo de instrumento não é assim a minha é... a minha praia assim, eu não sei mas, enfim é útil também mas ela é menos usual entendeu? fá clave de fá é sempre pra tons graves tá? então, por exemplo num piano que você tem a parte esquerda e a direita do piano certo? eu não sou pianista então se eu estiver falando merda por favor só tô tentando ajudar então você tem a parte esquerda e a direita do piano na direita você vai tocar as coisas de médio pra agudo as notas médias e agudas na esquerda você vai tocar as notas graves beleza só que assim a parte esquerda do piano como eu disse são as notas graves então a nota a clave de fá vai indicar as notas graves que você vai tocar e a nota de sol são pra sons agudos e médios então no piano por exemplo vai ter a clave de sol e a de fá juntas duas juntas aqui e cada uma mostrando uma coisinha então você vai juntar os dois e tocar no piano entendeu? então o que tiver escrito na clave de fá você toca no lado esquerdo e o que tiver escrito na clave de sol você toca no direito beleza só que no violão no violão já muda se você só vai usar a clave de sol certo? e assim assim que você sempre que você for escrever uma partitura de violão você tem que escrever o dó a clave desculpa a clave de sol e um oito embaixo pra poder indicar que é pra violão então vamos lá aqui a partitura é composta de cinco linhas e quatro espaços sendo que existem várias notas que você pode colocar então por exemplo tem a nota tem você pode colocar a nota aqui na primeira linha que seria um mi no primeiro espaço que seria um fá aí na segunda linha que é um sol terceiro espaço que é lá quarta linha desculpa terceira linha que é si aí no quarto espaço é um dó na quarta linha é um ré no quinto espaço é um mi e na quinta linha é um fá aí depois começa a tudo repetir porque né mi, fá, sol, lá, si dó, ré, mi, fá, sol, lá, si entendeu? e vai repetindo enfim aí assim então o que você vai ter que fazer primeiramente decorar onde está cada nota no pentagrama então por exemplo alguém vira e pergunta assim ah sei lá que nota que é se está na terceira linha assim então é um si por exemplo você já bate o olho e já sabe por quê porque é simplesmente e aí o que eu vou fazer tem uma dica para clave de sol que isso vai ajudar muito vocês que me ajudou muito um amigo meu me passou e o maestro dele tinha passado para ele então assim para vocês decorarem pô, velho aí você fala assim pô, mano como é que eu vou saber onde que é um sol onde é que é não sei o que primeira dica a clave de sol você começa desenhando essa bolinha aqui na segunda linha ou seja como você começa na segunda linha a nota da segunda linha também é um sol se é a clave de sol nota sol onde ela começa a de fá é a mesma coisa o fá você vai começar a bolinha dele você vai desenhar ela começar ela na quarta linha então na quarta linha não faz por aí vai e a segunda dica para a clave de sol agora é o seguinte então você pode usar seus dedos para isso isso serve para de fá também mas eu só decorei de sol então vou passar de sol então por exemplo então beleza então vamos lá primeira linha mi conta no dedão aí segunda linha sol beleza mi sol aí depois si aí qual que é a próxima ré e a próxima fá então mi sol si ré e fá essas são as linhas e olha que coincidência cinco dedos cinco linhas certo se tem cinco linhas e quatro espaços tem cinco dedos vai ter quatro espaços também então nos espaços fá lá dó e mi então mi sol si ré bateu o olho você já vai reconhecer na hora isso é uma boa dica sabe me ajudou muito então mi sol si ré fá e fá lá dó e mi certo e assim é basicamente isso que eu vou ensinar agora porque de figura rítmica assim aí já seria uma abordagem de outra alma e eu acredito que eu também não esteja preparado para ensinar isso só vim ensinar isso porque é o básico do básico do básico do básico do básico e eu quero ajudar pelo menos quem está começando e eu quero incentivar também porque sinceramente o cenário musical de hoje em dia está realmente uma coisa muito podre por assim dizer e quanto mais gente se interessar por música quanto mais músico tiver no mundo cara música é vida cara então enfim eu fiz essa aula para ajudar mesmo é como eu disse uma coisa bem amadora meu celular tocando eu estou no meu quarto esse caderno aqui é meu caderno de estudo tudo isso aqui eu vi na net vi com amigos eu corri atrás então assim isso aqui é só um exemplo sabe eu estou vindo mesmo como eu disse para ensinar para incentivar vocês tá bom e bom basicamente então só vou explicar mais uma coisinha então por exemplo aqui esse mi aqui é o da primeira linha onde ele seria no violão então por exemplo seria o mi misão não não seria o misão seria o misinho não também o que ele seria ele seria basicamente o intermediário seria a oitava do misão então ou seja na casa dois da corda ré então é esse aqui o mi aqui é esse aí depois então mi aí fá sol lá si dó ré mi fá sol lá si dó entendeu então você pode perceber que aqui ainda não é o mais grave então aí você fala ué mas onde é que é o mais grave então velho vai se foder você não explica direito não calma é assim embaixo do ré você está vendo que o ré aliás não está na linha ele está embaixo da linha o mi que está na linha o ré está embaixo da linha certo então aí você tem que ir em primeiro lugar decora a sequência das notas então dó ré mi fá sol lá si dó aí volta si lá sol fá mi ré dó então dó ré mi fá sol lá si dó lá sófá mi ré dó aí você decora beleza aí antes do ré então aí vem o dó antes do ré certo então o que você vai fazer você vai traçar uma linha uma linha imaginária assim chama de linha suplementar né no caso mas é uma linha imaginária que você vai desenhar aqui na verdade não é imaginária que você vai desenhar de fato então enfim você vai desenhar uma linha desenhar mesmo pegar o lápis e desenhar e vai escrever na na linha dó aí embaixo de dó o que que é ré dó si então se o dó tá na linha suplementar então embaixo da linha suplementar um si porque seria o espaço entendeu se fosse contar como pentagrama aqui e assim você vai fazendo entendeu tá vendo que esse sol aqui ele não tá na linha porque aqui na linha é o fá ele tá em cima da linha aí depois aí depois do sol o que que vem vem o lá então o que que você vai fazer vai traçar uma linha suplementar vai desenhar a bolinha no lá é não desculpa na linha tá em cima da linha aí tipo na linha mesmo aí acima da linha você vai desenhar um si porque é sol lá si então se o lá tá na linha em cima da linha si é sempre uma sequência partitura gente é pura matemática sabe então depois em uma outra videoaula quando eu tiver melhor assim de conceito tal aí eu vou explicar melhor como seria como funciona toda essa matemática fração por trás por trás da música logaritmo até que tempo pendi tubar enfim basicamente foi essa videoaula de hoje espero que tenha ajudado como eu disse eu fui bem amador tá nada muito profissional mas é só pra ajudar e auxiliar nos estudos e assim tem vários canais no youtube tem vários vídeos que meu ensinam sim joia muito legal mesmo e enfim isso aqui que eu falei hoje foi basicamente um complemento caso você queira saber mais como eu disse vai procurar porque esse tipo de coisa partitura música no geral ou você sabe ou você estuda e assim você só tem como saber se você estudar e a gente mano sendo bem sincero você nunca tem como saber tudo você tem que estudar 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 Mozart Beethoven Albinone Chopin pô Schoener não até esqueci o nome do maluco acho que era esse como é que ele chamava caramba esqueci o nome dele enfim muitos compositores neoclássicos se consideravam eternos estudantes e cara olha as músicas que eles fizeram então assim o que que é tem que se dedicar dedicar estudar estudar muito e aí quando você entender isso aí a gente passa você no caso vai passar vai começar a evoluir cada vez mais e vai ter uma hora que você vai estar escrevendo partituras sem nem perceber e não vai ter dificuldade nenhuma e aí a pessoa pode até não conhecer sua música por exemplo só que se você der a partitura e tiver escrito tudo certinho a pessoa vai tocar exatamente do jeito que você pensou se você escreveu tudo certo então assim é um estudo que vale muito a pena e bom espero que isso tenha ajudado agora eu vou calar a boca um pouco que já deu né falou então qualquer dúvida posta aí e é isso aí abraço e aí e aí